A Caixa Preta Olha como isso tá bom, olha que o papo é gostoso Olha como isso tá bom, olha que o papo é gostoso Isso é caixa preta Isso é cultura da mestre e a novo hit Em boas companhias, nunca há por instinto Acredita em Deus, irmão, vai à luta Pensina, canata e agruda Isso é projeto Caixa Preta Caráter, inteligência no microfone Eu sou realista, intransigência e permanência Isso é projeto Caixa Preta Pro mercado é a linha correta Com o diamante no subsolo A banda da lei foi essa descoberta No processo de habitação Vou deixar o mundo estando de alento Onde me do pé, a coisa esquenta Magui, 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 magui Não tem nada do projeto Caixa Preta Caixa, 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 caixa É o Romeu, saco vazio, não fica a TV No futuro logo se vence, eu não luta pra sobreviver Quem é que vai me dar de comer? É a Caixa Preta Maior da maioria Penetrando nesta casa bomba Espero que não interpretem mal É no bom sentido da palavra No meu trabalho eu transpiro Não paro nem que o Eddoça Algo que até nem faço Comer que a Patrícia faria Este projeto Caixa Preta Nos confrontar nunca daria Neste vídeo rastejo e liso Como uma anacoga por zingulo Azada Belita foi frescura Comigo saberão que é babulo A Bianca e o seu caixa preta Aqui nem que correres por gosto Ficas cansado, somos atletas DJ Josi Caixa, 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 caixa preta Caixa, 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 caixa Isso é caixa preta Caixa, 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 caixa preta Caixa, 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 caixa Isso é caixa preta Beto Marte e Prão E leva-se a Beto Marte É tempo avião, saca caixa preta Angola sem João Lourenço É tempo futuro Isso é caixa preta Filhos mal criados foram expulsos Como é que querem ser professores Se ainda não terminaste o curso Os domino, tipo bola Me combola Mas não sou Lola O saboroso tipo a Coca-Cola Pinto da lei, caixa, 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 caixa preta Mais que família Momento é esse, tu podes crer Até posso assinar na CLEI Mas sou caixa preta até morrer Vamos em hora, a vida é urgente Aqui esquece-te brevemente Porque já estou a viver o presente A caixa preta chegou bem quente Outros tamo a pensar Que é guerra Nós não somos terroristas Tipo na Somália É guerra Esse é o nosso lema Chegarei, não nos vamos falar Quem tentasse mentir A caixa preta vai estar lá De segredo Oh! Caixa preta... Caixa, 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 caixa... Caixa preta! Caixa, 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 caixa... Isso é Caixa Breta! Caixa, 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 caixa preta Caixa, 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 isso é caixa preta Estevam tanto tempo parado pensando em refletir no meu carro E de tudo o que aconteceu pela graça do Senhor Jesus Mexeram onde se teve caixa preta Na boca do povo conosco aqui fica tudo leve Entramos no mito e fazemos o impossível Isso é caixa preta Temos a prova e chegou é outro nível Isso é caixa preta Mano a dada e criou um projeto nesse mito e somos arquitetos Tá deixar com o turista no chão, tá deferente da titica Não preciso dizer que só fera porque até o mundo te explica Isso é morenuxo Projeto as barras no microfone construído como arquiteto Nossas batucadas são bomba, causa explosão, sentindo a mites Sou a peste mais perigosa porque de mim não acharão cura Muitos casos se tentam invocá-lo e que eles matam são as palavras Caixa preta é um partido certo Se mantém ligado ao projeto porque ela te dará nova vida Acaixa preta Caixa, 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 caixa Abre da família Pau Colhenta Eu sou um ano de milhares Deixa prazo em fuzileiros Onde em soldade em posições Nasci e indo, sou cantor campeões Temos sanguíneas, fizemos parte desta família Isso é mais do que uma união Nada de massa com carninha Muito bem, arroz com feijão Todos os meus sabedores fiz na mesa Isso é uma caixa de surpresa O povo angolano esperou Como se antes esperava, caia O nosso nome nem ruas tão grandes E vai nevendo em mil e cinco O seu bem no Atlântico Com o governo filipado Nós levamos o grupo nas coisas Sem dinheiro, um gancho filipado A Caixa Preta Os fuzileiros todos já estão em prontidão Isto é Projeto Caixa Preta O partido no poder, you know 4 de fevereiro pra oposição Tapem os ouvidos, nos ouvem com a alma Verbalização eterna Metemos a alma e os nossos santos na caneta Mamãe, isso é caixa preta Mamãe Mamãe, isso é caixa preta Mamãe Mamãe, isso é caixa preta 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 Mamãe, isso é caixa preta